Música De longe de algum canto do passado Sou porteiro e alambrado Desses campos que se expandem Os minuanos de funda e bolhadeira Lecha a lance e a tiradeira Defendendo o Rio Grande A minha gente e habitantes do alegrete Laçadores e jinetes Triumbros remanescentes Os minuanos e larôs Vindo o Iaquilongo e sagrado Na fronteira do Estado Artéria, sangue de um legado Nossas guerras presenciou Trezentos anos de conquistas na fronteira Luta, sangue, farrofilha Derramamos neste chão Empurralados, emboscados no Uruguai Ainda se ouve o sapo cai De um minuano que se foi No lenço dos mil anos As conquistas do Uruguai Pra trazer para o Rio Grande A paz que existe Nos tempos atuais No lenço dos mil anos As conquistas do Uruguai Pra trazer para o Rio Grande A paz que existe Nos tempos atuais No lenço dos mil anos As conquistas do Uruguai Pra trazer para o Rio Grande A paz que existe Nos tempos atuais No lenço dos mil anos As conquistas do Uruguai A paz que existe